E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui com esse radinho da Livestar, né? Que eu falei pra vocês. Eu fui hoje lá em Cuiabá buscar as peças do radinho, né? Agora eu já disse ali pra almoço, retornei do almoço agora. E eu tô com vontade de terminar esse radinho, pessoal. Porque hoje, nesse dia que a gente tá gravando aqui, é uma sexta-feira, né? E amanhã é dia de editar vídeos, né? Então se eu deixar pra gravar amanhã, vai ser um problema. Porque depois eu não vou ter como gravar outros vídeos pra vocês. Não, perdão. Se eu deixar pra gravar amanhã... Aí vai ser um problema porque eu não vou ter como editar outros vídeos pra vocês. É isso aí. Eu fiz uma pequena confusão aqui, mas acho que deu pra entender aí, né? Ou seja, eu tô gravando hoje. Eu ia deixar pra gravar isso aqui amanhã. Eu vou gravar hoje que amanhã eu fico com mais tempo pra me fazer edição dos vídeos e poder postar aí pra vocês. Vou adaptar aqui o transformador, que é esse aqui que eu trouxe, pra colocar no lugar do outro transformador, que é esse aqui, ó. Vamos ver se eu consigo achar um lugar pra colocar ele aqui sem que eu tenha que fazer muito malabarismo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto